Eu faço parte do grupo Pet Posse. Nesse grupo a gente faz várias atividades focadas na comunidade externa, como oficinas de robótica, programação e planadores para crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Nessas oficinas eles podem aprender um pouco mais sobre o que a gente faz na universidade e assim, quem sabe, despertar o desejo por estar aqui dentro também. Eu acredito que isso talvez não fosse por essa iniciativa, essas crianças e adolescentes nunca despertassem o desejo por estar na universidade, estar aqui dentro, ocupar esse espaço e aprender um pouco mais sobre robótica, programação e planadores, para que elas possam, com esse conhecimento, talvez transformar a realidade delas e despertar o desejo por transformar o mundo a partir disso.